O Vino Aveson, faz a pedra, vem pra cá O Vino Aveson, faz a pedra, vem pra cá Chega de fingir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Recolhei naquela nave, desistindo a mais querer você Eu perdiçava certo em duvidar A sua saída e hoje não vou aceitar E você toda safadinha se fingindo de bozinha Nem com o DJ considerava detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Faça o que quiser, sou donzela, sou mulher Te cheguei a sonha, faz onda diferente Te cheguei na marinha, me cheguei Com pegada e perguntei Eu que estava sempre doida As suas saídinhas não vou aceitar E você toda sapatinha se vestindo de bocinha Quando eu desconsiderava telefonar Eu juro você vai pra cá, eu vou botar Eu vou botar a mão para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a mão para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a mão para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a mão para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Para a cara e freira Isso é cola de menina Detona, detona Acolha meu batera, vai Para o pincel, para o pincel Barrupa meu batera A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar a mão para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar a mão para remexer